Discutir as políticas voltadas para o setor cultural. Este foi o objetivo de um encontro que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. Durante a Teia Nacional da Diversidade, que foi no Rio Grande do Norte, foram apresentados shows, diversos tipos de espetáculos e foram realizados também seminários, palestras, debates, enfim, uma série de discussões de onde saíram mais de 600 propostas. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Pedro Vasconcelos, do Ministério da Cultura. Coordenador, o que é exatamente a Teia Nacional da Diversidade? Boa noite. Boa noite. A Teia Nacional da Diversidade é o maior encontro de diálogo, inclusão e participação social da diversidade cultural brasileira. Nós reunimos em Natal mais de 2 mil pontos de cultura, envolvemos quase 10 mil pessoas participando de toda a programação. representando os 26 estados e o Distrito Federal, num encontro que durou 6 dias e tirou mais de 600 propostas e encaminhamentos referentes a todas as redes da diversidade e aos pontos de cultura que estiveram lá presentes. Dessas 600 propostas, quais a gente pode considerar principais? Quais aquelas mais representativas do encontro? Acho que as principais a gente poderia destacar a ideia da ampliação e do fortalecimento da rede de pontos de cultura e todos os editais que dialogam com esses públicos específicos, leis que sejam mais adequadas à realidade da cultura e que favoreçam o financiamento desses grupos que têm dificuldade de acessar o recurso público e também uma maior visibilidade na mídia, que são grupos que são muito importantes para a constituição da cultura brasileira, mas que têm muito pouco espaço na mídia. Então, essas foram propostas bastante fortes que saíram lá da teia da diversidade. Essas propostas, elas podem se tornar políticas públicas? Elas podem ser efetivadas? Sim, com certeza. Nós temos feito um esforço de ampliação dos recursos do programa, dos editais e de várias políticas que atendam esses segmentos. Mas a teia, eu acho que ela é um grande recado também para o Estado brasileiro, para o governo federal, para o parlamento, para todas as instituições, de que esses grupos querem uma atenção maior do poder público. Então, esses editais que nós vamos lançar agora, que dialogam com povos de matriz africana, juventude urbana e de periferia, hip-hop, povos ciganos, que é uma coisa difícil da gente conseguir construir políticas específicas, indígenas, que foram também um grupo bastante importante que teve presente na teia. Então, essas políticas todas, elas são já a resposta a essas demandas e nós queremos sim agora nos debruçar sobre a análise desses resultados e começar a construir propostas efetivas para atendimento desses públicos. Ótimo, agradeço então a entrevista a Pedro Vasconcelos, do Ministério da Cultura. E lembrando que outras informações sobre os quatro editais citados pelo coordenador e também sobre o Encontro Teia Nacional da Diversidade estão no site do Ministério da Cultura. Aline. Muito obrigada, Ricardo Carandina, pelas suas informações ao vivo.